No vídeo de hoje eu vou te contar o que é real e o que é invenção na série The Last of Us, de acordo com a ciência. Todo mundo que já viu a série tá cansado de ouvir que o fungo cordíceps existe na vida real, mas eu quero ir além. Como um fungo seria capaz de afetar o sistema nervoso e controlar o nosso comportamento, é mesmo possível criar uma cura pra recuperar a consciência de quem foi infectado ou uma vez que o fungo cresceu no corpo já era? E mais, e se eu te contasse que a ela não é 100% imune, na verdade, e não faz nenhum sentido matar ela pra produzir essa cura. O que eu quero abordar nesse vídeo, pessoal, são aspectos de infectologia e imunologia que eu, como biomédico, penso enquanto eu tô vendo a série e que me fazem gostar ainda mais dela. Então eu já adianto que esse vídeo tá recheado de spoilers da primeira e da segunda temporada, então se você ainda não teve a experiência de assistir, assista e depois volte aqui, porque vale a pena. Vamos começar falando da habilidade do fungo de controlar o nosso comportamento. Na natureza, o cordíceps infecta principalmente formigas e realmente controla o comportamento delas. Mas o mais curioso é que diferente do que a série diz, inclusive no último episódio lá do hospital, o fungo não infecta nem cresce no cérebro. Pelo contrário, se considerarmos que o fungo faz no ser humano o mesmo que ele faz com as formigas, ele cresce nos músculos. As células do fungo crescem ao redor das células musculares e fazem elas se movimentarem. E de lá, nos músculos, elas podem liberar substâncias que agem no cérebro, alterando o funcionamento dos neurônios. Os cientistas viram que os neurônios das formigas infectadas têm muito menos adenosina, por exemplo, a molécula do cansaço, que é bloqueada quando você toma café. É como se o fungo gerasse o efeito da cafeína de forma constante, o que explicaria o comportamento agitado dos infectados. Legal, né? Mas pra falar a verdade, algumas substâncias que o fungo produz servem até pra proteger o cérebro enquanto o fungo manipula o indivíduo a se mover contra a sua vontade. Ele não quer que o cérebro morra, ele precisa do cérebro vivo controlando as funções até que a missão do indivíduo seja cumprida. Mas pra que ele faz isso? Que missão é essa? Olha que bizarro, cientistas viram que o fungo infecta os músculos das pernas e da mandíbula da formiga. Ele controla os movimentos dela, fazendo com que ela vá até o alto de uma árvore e morda com força uma folha. Aí sim a formiga morre e o fungo começa a crescer de verdade, consumindo o corpo da formiga e liberando esporos sobre o solo abaixo da árvore, infectando novas formigas. Eu acho fantástico que a série explora isso mostrando ramos do cordíceps envolvendo as mãos e os pés dos infectados antes deles se moverem. E a mordida, mesmo não sendo uma forma comum de transmissão, parece o fungo controlando o comportamento e tentando fazer o infectado se fixar em algum lugar pra ele finalmente crescer. Galera, se o fungo realmente invadisse o cérebro no início da infecção, a pessoa perderia consciência e morreria rapidamente. Ah, e considerando que o fungo na verdade precisa da pessoa viva e até tenta preservar o cérebro, faz sentido imaginar que os infectados ainda mantenham algum nível de consciência e cognição. Já tinha pensado nisso? Que os infectados estão conscientes em algum grau? A série brinca com essa ideia no primeiro episódio da segunda temporada, quando a Ellie encontra um perseguidor. É um tipo de infectado que não ataca de imediato. Ele parece estar tramando o ataque, planejando, como se ainda tivesse pensamentos próprios. Mas quando a gente olha para os estaladores ou o baiacu aí, meu amigo, que já estão há anos tomados pela infecção, aí a gente entra no campo da total ficção mesmo. Ele seria um estágio tão avançado da infecção que o fungo já consumiu tudo e já não existe pessoa viva ali capaz de ser curada. É só o fungo com controle total. No caso dos outros infectados em que o fungo ainda não atingiu o cérebro, se houvesse um tratamento, seria possível talvez recuperar a consciência. Mas se a pessoa infectada nas fases iniciais ainda tem certa consciência, como que o fungo consegue dominar completamente o seu comportamento a ponto delas se tornarem zumbis raivosos? É aí que entra uma capacidade dos fungos de produzirem substâncias extremamente potentes que podem não apenas manipular o cérebro, mas tratar doenças reais. Chocante, né? Pois é, eu estou sempre de olho nas novidades da ciência e a gente já vai falar dos alucinógenos dos fungos. Mas antes eu queria abrir um parêntese. Muita gente não sabe, mas eu e a minha equipe nos dedicamos bastante para criar vídeos como esse que não sejam só informativos, mas também criativos e envolventes, até nas partes de publicidade. Tem dias que eu passo horas quebrando a cabeça para apresentar novidades das marcas que apoiam o canal aqui. Olha esse exemplo da Insider. Eu recebi esse comentário de um inscrito que me defendeu num vídeo dizendo que pela primeira vez ele ficou sabendo que a Insider não era só Tech T-Shirt, que ela tinha outras opções. Sim, você não está tendo uma alucinação. Essa é mais uma propaganda da Insider, mas eu estou fazendo diferente. Inclusive, essa aqui é uma camisa diferente, é uma camisa Hanley, um modelo que está muito na moda hoje em dia e que eu gosto bastante. Ela tem esses botões aqui de uma camisa polo, mas sem a gola, o que dá um requinte, mas mantém o estilo mais casual. Funciona em qualquer ocasião. Você pode abrir aqui, funciona no trabalho, no encontro amoroso, numa saída no shopping, na padaria. Não importa onde você for, essa é a camisa certa para qualquer compromisso. E essa peça está com um desconto na Insider por tempo limitado com o meu cupom OLÁCIÊNCIA. Então corre no link da descrição ou no QR Code aqui e garanta a sua. Agora vamos ver que tipo de alucinação os fungos podem causar nos infectados da série e como cientistas já estão usando eles para tratar doenças. Tá vendo essa senhorinha aí? No início da série, ela só fica na cadeira de rodas e depende dos familiares até para comer. Agora olha o que acontece quando ela se infecta com o fungo cordíceps. Ela fica descontrolada, ataca pessoas e ainda consegue correr. Eu não sei o que a senhorinha tem exatamente, mas se um fungo fizesse um cadeirante e se levantar e começar a correr, a gente não deveria fugir. Deveria parar tudo para estudar e ganhar um prêmio Nobel pela descoberta da cura da paralisia e do Alzheimer. Mas quer saber de uma novidade? Isso já está sendo feito. As substâncias produzidas pelos fungos já estão sendo estudadas há muito tempo pelo seu poder alucinógeno. Um exemplo é a piscilocibina, uma substância estimulante presente em cogumelos e que causa um efeito parecido com o de drogas como anfetaminas e cocaína. Afinal, quando esses fungos que liberam piscilocibina infectam cigarras, por exemplo, por mais bizarro que possa parecer, as cigarras alucinam. Elas tentam acasalar sem controle. Fica um comportamento hipersexual. O que pode estar acontecendo com os infectados da série é algo parecido. O cordíceps deve estar liberando algum alucinógeno e eu acho que eles não estão vendo a realidade devido às alucinações causadas pelas substâncias do fungo. E por causa dessas alucinações que eles têm comportamentos agressivos, não esperados por um ser humano. Não é o fungo que está fazendo eles correrem atrás das pessoas, é simplesmente uma alucinação que eles estão tendo. Mas é claro que isso é pura ficção, né? O que é realidade é que muitas pesquisas estão sendo feitas para entender se o uso dos alucinógenos derivados de fungos podem ajudar no enfrentamento de doenças graves. Em 2023, por exemplo, a própria piscilocibina foi aprovada para alguns tipos de depressão na Austrália. Os especialistas falam que ela pode fazer o paciente se sentir diferente em relação a si mesmo e a sua vida, podendo dar mais vontade de viver e ajudar no tratamento. Mas, apesar desses avanços dos fungos em ajudar pessoas com transtornos psiquiátricos, eu te garanto que uma senhorinha levantar e sair correndo porque se infectou é impossível. A coordenação muscular necessária para correr é extremamente complexa, pessoal. Você demora anos para aprender a levantar um braço como bebê ou anos para aprender a se levantar e andar por duas pernas. Um fungo que te infectou há algumas horas definitivamente não conseguiria fazer isso. E agora o ponto alto que eu tenho certeza que vai dar polêmica nos comentários. Chegou a hora de falar sobre a Ellie e o fato dela não ser imune como você imagina. Sério, pra você, o que é ser imune? Me conta aí nos comentários antes da explicação, porque eu quero entender. Pra ciência, imunidade significa resistir a uma infecção por algum vírus, bactéria ou fungo, seja impedindo a sua entrada no organismo ou eliminando ele antes que ele cause alguma doença. Existem pessoas que nascem naturalmente imunes a algumas doenças, os super imunes. Eu até fiz vídeo aqui no canal na época da pandemia sobre o mistério das pessoas que eram super imunes a covid, provavelmente por conta de alterações genéticas. O vírus não infectava elas. Mas pra outras doenças, essa imunidade natural já é bem conhecida, como super imunes ao HIV. Algumas pessoas têm uma mutação genética que faz as células de defesa não terem o receptor que o HIV usa pra entrar nas células e por isso é impossível elas se infectarem. Você sabia? Mas apesar disso, a Ellie não parece ter uma super imunidade genética ao cordíceps. Pra quem jogou o jogo, a origem da imunidade da Ellie era uma incógnita, mas ela foi explicada na série. A explicação que a série dá é que a mãe dela foi mordida no momento do parto, exatamente quando a Ellie tava nascendo. E isso teria exposto a Ellie a uma quantidade muito pequena do fungo. Pequena demais pra causar a doença, mas suficiente pra estimular o sistema imunológico. Exatamente como uma vacina. Essa exposição teria feito com que o corpo da Ellie produzisse anticorpos e células de defesa capazes de manter o fungo sob controle. E toda vez que ela é mordida, ela tem um novo contato com o cordíceps e mais anticorpos são produzidos, fortalecendo a imunidade. Essa é a memória imunológica. Pensando num tratamento pra cordíceps, seria possível extrair esses anticorpos da Ellie que ela já tem e dar pra pessoas que acabaram de ser mordidas, dando a chance delas sobreviverem. Funcionaria como se fosse um soro antiofídico, contra picada de cobra. Ou ainda, esses anticorpos poderiam ser replicados em laboratórios usando animais, como vimos acontecer durante a pandemia, pra produzir os famosos anticorpos monoclonais. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Outra opção é que, sabendo que a Ellie ficou imune depois de receber uma carga muito baixa do fungo, a Marlene, que na verdade é a grande vilã dessa história, poderia ter tentado produzir uma vacina, assim como fez o Edward Jenner. No século 18, com conhecimentos básicos em imunologia, esse cara aí injetou o vírus da varíola bovina, que já se sabia que causava doença leve em humanos, em várias pessoas até ele conseguir produzir a vacina da varíola humana. É claro que não se deve sair injetando cordíceps em pessoas, mas estamos falando de uma pandemia que devastou a humanidade e de uma pessoa que ia matar uma criança pra estudar uma vacina. É trágico ver que a falta de conhecimento de imunologia fez os médicos dos vagalumes acharem que essa era a única opção. Se tivessem realmente estudado, a segunda temporada nem existiria se eles tivessem aberto os livros que eu li na faculdade. Mas a beleza dessa história vai além. O que acontece com a L se parece mais com o que rola em quem teve catapora. Depois da infecção, mesmo quando você já não tem sintomas, o vírus da catapora não vai embora. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele fica escondido nos nervos e pode se reativar anos depois, quando a imunidade da pessoa cai, causando a herpes zóster. Eu acho que é essa a possibilidade mais provável, porque a Marlene, já no hospital, fala que a L ainda tem o fungo no corpo. Ou seja, apesar dela tecnicamente estar imune, o fungo está controlado pela resposta imunológica. Se um dia essa defesa baixar, seja por estresse, envelhecimento ou outro fator, o fungo poderia retomar o controle. Outro detalhe, como a gente não sabe quanto tempo dura a imunidade da L contra o cordíceps, é até interessante que ela seja mordida de tempos em tempos pra ter contato com o fungo e reforçar a imunidade dela, como se fosse uma nova dose de vacina. Se ela fica muito tempo sem se infectar, a gente não sabe. Será que dura 20, 30 anos? Será que é pra vida toda? E mais, ela poderia até mesmo transmitir o fungo pra outra pessoa se tivesse com a imunidade baixa, como acontece com o vírus da herpes genital ou com o HPV, que também ficam latentes e podem ser transmitidos, mesmo sem sintomas visíveis. É lindo pensar como a L pode sim se proteger de mordidas através da imunidade produzida pela vacinação da sua mãe. Mas é mais interessante ainda pensar que a maior fragilidade da imunidade dela tá no fato dela não saber o que tem dentro dela mesma. A verdade é que The Last of Us acerta sim em muitos detalhes científicos, como a explicação pro fungo, a questão da infecção lá pela farinha, do aquecimento global, e erra em outros, mas é de se esperar porque é uma série de ficção, né? É uma oportunidade criativa pra gente pensar cenários. Em todo episódio eu fico pensando um monte de coisa além, é claro, da história, que é muito legal. Me conta aí se você já tinha parado pra pensar em toda essa ciência por trás da série e assiste esse vídeo aqui que eu vou te fazer pensar sobre os pré-treinos que você anda comprando aí pra fazer academia. Será que você precisa mesmo deles? Um grande abraço, não coma pão mofado porque mofo é fungo e pode fazer mal e siga o Olá Ciência se inscrevendo no canal. Tchau!